O mercado lácteo manteve a tendência baixista observada em agosto. O menor poder de compra do brasileiro e os elevados patamares de preços dos lácteos vêm desestimulando o consumo e sustentando a desvalorização dos derivados de leite. Segundo o Boletim de Leite de outubro, a produção e preços despencaram no último trimestre. O médico veterinário e consultor da área de leite para uma cooperativa da região, Alexandre Fritzin, disse que a produção brasileira caiu no trimestre de agosto a outubro. O trimestre de agosto registrou uma queda de 440 milhões de leites de leite na produção e o que representa 8,5% da produção de leite, a menos comparado ao mesmo trimestre de 2021. Porém, esse cenário não sempre tinha aumento do preço de leite. Setembro foi um mês de redução dos preços, com 17% de queda no preço de leite pago ao condutor, segundo o Conselho de Paraná, sendo este acompanhado pelos pagamentos de outubro, com mais 6,5% de queda no preço de leite, segundo o CPL. É bonito ver o rebanho no pastejo, na atividade leiteira aqui na nossa região sudoeste do Paraná, onde nós temos ainda muito a produção de leite a pasto ou na criação mista. As vacas se alimentam aqui a pasto, recebem um complemento de ração no final do dia para aumentar a produtividade. O produtor de leite é um verdadeiro guerreiro e a atividade se mantém graças à agricultura familiar aqui no sudoeste do Paraná, que ainda é uma das maiores regiões produtoras de leite do nosso estado. A família Festo Gato, na comunidade Fazenda da Barra, em Pato Branco, trabalha com leite há 40 anos. Itacir Festo Gato destacou que os custos aumentaram, os preços caíram, mas o produtor não desiste e quem permanecer na atividade com qualidade vai colher os frutos. Já passamos por uma crise do leite, que muitos produtores, pelo alto custo, venderam os animais. Deu uma reanimada, aí o pessoal deu uma segurada. Agora voltou a cair novamente o preço do leite para o produtor. E o produtor está levando os seus animais tudo para o abate. Então, quer queira, quer não queira, daqui uns dias vai começar a faltar leite na cidade de novo. Não só na cidade de Pato Branco, como na região, né? Porque você vê, no Brasil inteiro o produtor está sofrendo pelo alto custo de produção. Não só na cidade de Pato Branco, como na região, né?